Também, o mundão de solidão vai pra você Hoje eu vou na tua casa Me estaria no portão Corazão desarrumado Como um mal de soja Só não me acostumar Passar no centro do ar Na escuridão da noite Esse amor vai me matar Senhora moçada Eu vou procurar em mim Eu vou procurar em mim Se você não brinca com o meu amor Se você não vai me matar Meu amor, não brinca com o Miguel Machado Se você não brinca com o meu amor Eu juro que eu choro Me perdoe as mães Hoje eu vou na tua casa A minha estreia no portão Coração desarrumado E com o mundo de solidão Juro, não vemos o seu pé Passamos o seu pé Na escuridão da noite Esse amor vai me matar Sou prazer e eu que vou falar Quero a tua volta com o meu amor Na escuridão da noite Procura a outros caminhos Eu me procuro e eu pego Sou prazer e eu que sou E se não briga comigo Se você ama Pedro É isso minha gente, muito obrigado Meus amigos, nós estamos encerrando por hoje A nossa programação ao live Mas eu quero agradecer a todos vocês que participaram E continuam participando A gente vai lendo e atendendo de acordo com a gente pode E convido mais uma vez Pra sábado nesse horário Vocês participar do programa E aí E aí E aí